Olá você do canal Se Liga no Lima, a nossa equipe também segue monitorando as enchentes que vem atingindo diversas cidades no sul aqui do estado da Bahia e a imagem que você está vendo agora do canal Francisco agora mostra a cidade de Itabuna que também vem sendo afetada e muito com as chuvas que voltaram a cair no sul aqui da Bahia é um fato lamentável, muitas famílias perderam as suas casas e também famílias que perderam algum interquerido já que também temos mortes aqui na Bahia e você vê Itabuna é uma das cidades que vem sendo afetada pelas chuvas porque a quantidade de cidades na Bahia é enorme para ter ideia o governo da Bahia decretou situação de emergência para mais 47 cidades atingidas pelas enchentes aqui na Bahia e até agora com essa atualização a Bahia passa a ter agora 72 medidas vigentes até o momento o corpo de bombeiros militar aqui da Bahia já confirmou 18 mortes em decorrência das chuvas então são diversas cidades que estão sendo atingidas pelas chuvas que vem caindo aqui na Bahia na semana passada o estado também já foi castigado pelas chuvas e desta vez mais agressivas já que barragens estão se rompendo e atingindo aí diversas residências portanto é o fato que chama a atenção é bom lembrar que hoje domingo o governo da Bahia, o governador Rui Costa ele assinou um novo decreto e nesse novo decreto inclui mais 47 cidades que estão na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingem aqui o estado da Bahia até ontem 25 cidades faziam parte da lista e com a atualização repito o estado passa a ter agora 72 medidas em vigente aqui na Bahia e você continua vendo aí uma das cidades que é Itabuna que fica no sul também aqui na Bahia a quantidade de cidades é enorme, enorme que estão sendo castigadas com as fortes chuvas que atingem aqui a Bahia a gente continua circulando, deixando você bem informado no nosso canal Se Liga no Lima, agora você vê imagens essa imagem que você vê agora é do rio Jucuro Sul também olha só o rio bastante cheio e com isso pessoas que moram próximo a esse local também tem pela sua segurança você vendo imagens do rio Jucuro Sul também aqui na Bahia e você observa muito cheio esse rio já essa outra imagem a gente volta para a cidade de Itabuna Itabuna mais uma vez na tela também aqui do nosso canal mas já são outras imagens para você ver como está a situação na cidade de Itabuna portanto é um fato que chama a atenção o governo informou que o decreto que foi assinado ele será publicado hoje ainda em uma versão digital do diário oficial e ele tem validado 90 dias, ou seja, 3 meses com essa publicação fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e também reconstrução das cidades a gente tem aqui uma lista da quantidade de cidades onde passam a fazer parte dessa lista de emergência a gente tem aqui muitas entre elas Anagem, Angical, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Xoça, Belo Campo, Brejolândia, Catiba, Caetanos, Camacã, Canavieiras, Coaracê, Cotejipe, Dário Meira e entre outras, né, porque já faziam parte aí dessa lista outras cidades e hoje o governo da Bahia voltou a atualizar a lista aqui é intensa a gente não vai falar todas as cidades para que o vídeo não fique longo embora que o momento é de a gente realmente explorar o assunto para que ajudas possam chegar até as cidades é bom lembrar que aqui de Paulo Afonso aproximadamente 10 homens do Corpo de Bombeiros 15º GBM saíram aqui da cidade e foram em direção ao sul da Bahia foram convocados para que possam colaborar também nas ações e ajudar essas famílias tá aí, lamentável e você acompanhando aqui no canal Se Liga no Lindo